Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Bom pessoal, dando início a mais um vlog aqui no nosso canal, né? Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Se não estiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, pra dar início hoje no nosso vídeo aqui, eu vou estar lavando roupa, vou estar pegando a terra ali, pessoal, porque aquela terra ali tá me dando dor de cabeça, viu? Que é terra reciclada. Então, é várias coisinhas misturadas, né? Na terra. Porque eles reciclam, são terra reciclada. E é muita poeira. Qualquer vento que dá aqui, enche aqui dentro de casa. Aí eu lavo, mas não tem jeito. Mas tá bom, né? Aí eu vou estar pegando ela e colocando em outro lugar, porque ali fica até, atrapalha um pouco de eu manter meu quintal limpo. Aí eu varro, assim, ao redor do monte de terra que tá lá, né? Eu varro ao redor. Mas mesmo assim, pra mim não tá bom. Aí eu vou colocar ela num cantinho ali, encostado no muro, que aí eu vou conseguir manter meu quintal um pouco mais bonitinho, né? Mais organizado. Aí eu vou estar pegando ali, né? E colocando lá, encostado lá no muro. Aí eu já vou dar início aqui primeiro nas roupas. Porque enquanto as roupas estão batendo ali no tanquinho, aí eu já vou lá, já faço dois serviços ao mesmo tempo. Aí eu, enquanto a roupa bate, né? Lavo ali no tanquinho, eu já vou lá e vou pegar na terra. E aí eu já vou colocar no lugar, né? Aí eu faço um pouco lá, venho, dou uma olhada na roupa aqui. E assim, eu vou fazendo assim. Aí eu já vou começar, né? Antes de que o sol esquenta mais. Aí eu já vou começar, já vou dar início aqui nas roupas. Vou colocar as roupas pra bater, já vou correr lá e já vou começar a pegar aquela terra lá. Tá bom? E espero que vocês gostem, meu povo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E que Deus abençoe cada um de vocês, os que estão chegando, os que já estão. Só gratidão, gente. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão aqui, os que estão chegando, tá bom? Papai do Sobre, sou sempre vocês. Então, vamos iniciar o nosso vlog de hoje, né? Espero que vocês me acompanhem e assistam o vídeo todinho, tá bom? Tchau, tchau. Pessoal, já coloquei a roupa ali pra lavar. Aí agora eu vou estar pegando esse monte de terra aqui e tá colocando aqui, ó. Tá colocando nesse espaço aqui, ó. Vamos ver se vai caber aqui tudo, né? Porque é bastante, ó. Tá vendo? Tem bastante. Aí eu vou aproveitar e pegar logo enquanto tá cedo. É umas oito horas já. Vou colocar tudo pra cá, ó. Colocar tudo daqui. Pra ficar mais fácil pra mim poder tá arrumando meu quintal, né? Varrendo meu quintal. Porque aí eu varro assim, ó. Varro um pedacinho aqui, outro ali. Aí a terra tá tudo aqui desse lado. Fica mais fácil pra mim. Fica mais fácil pra mim. Tchau. Tchau. Cansei. É muita terra pra me pegar. Então o sol já tá quente. É mais de 10 horas já. Aí eu vou cuidar lá dentro. Vou fazer o almoço. E aí depois eu... A tardezinha eu vou terminar de pegar ela. Hoje ainda, se Deus quiser. E você viu que ela é muita poeira. Porque é triturada. É terra... Ou é areia que fala reciclada. Acho que é terra reciclada. Aí eu vou tá tomando um pouquinho de água aqui. Vou pegar só mais essa carriola ali. E vou... E vou tá cuidando lá dentro. A roupa já... Eu tenho que tá ali mexendo na roupa, né? Que a roupa eu já deixei bater no ar. Vou ver como é que já tá lá. Que eu tenho que ir... Já torcer, estender. Que tem roupa de serviço do meu marido também. E ele vai trabalhar mais tarde, né? Então já tem que tá tudo pronto. Deus da saúde. Emelinha espirrando. Ó, aqui vai ficar bom, ó. Porque aí não vai atrapalhar ali a entrada e a saída ali, ó. Pelo portão. Tá vendo? Ó. Tem uma espação aqui. Aí não atrapalha a entrada e a saída dali, ó. Agora eu vou... Deixa eu pegar meu tripé aqui. Agora eu vou ver minhas roupas ali. Que eu coloquei pra lavar. Ver como que estão. E aproveitar o solzinho, né? Deixar o chinelo aqui que tá só o pó. E ver como que está o andamento aqui da minha roupa. Será que é? Tchau. 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 Vamos lá. Pessoal, eu já peguei bastante ali, vou olhar aqui agora a roupa, ah tá, eu vou tomar um pouquinho de água, aproveitar que Emily tá fazendo albosso pra mim, né? Aí eu não parei, tô pegando no sol quente mesmo, porque senão demora muito, aí é bom porque aí a tardezinha eu já tô, já terminei, né? A tardezinha já não tem mais nada pra me fazer, aí eu vou tá pegando um pouco de água agora, liguei ali o tanquinho, liguei o tanquinho ali agora, vou tomar água. Aí a Emelinha tá fazendo almoço pra mim, abre aqui por favor, aproveitar que ela tá fazendo almoço pra mim e vou continuar ali, vou mostrar pra vocês ali o tanto que eu já peguei. É muita terra, muita terra mesmo. Nossa, tava com bastante sede. Vou mostrar ali pra vocês. Coloquei o tanquinho pra bater ali de novo, né? Vou mostrar pra vocês o tanto que eu já peguei. Ó, já peguei tudo isso aí, ó. Minha mão fez até calo. Ó o meu dedo. Aqui. Fiz até um calinho aqui, ó. Mas não dá nada. Não dá nada. Ó. Ó o tanto que ainda tem aqui. Ainda tem isso aqui tudo ainda pra me pegar. Aí eu tô pegando aos poucos. Aproveitei, né, que a Emelinha tá fazendo almoço pra mim. E continuei aqui, não parei não. Daquela hora que eu comecei. Eu só fui lá dentro, bebi mais água e continuei. Eu ia fazer almoço e ela falou pra mim que fazia, né? Melhor. É bom que ela me ajuda bastante aqui. E agora eu vou continuar pegando isso aqui. Aí eu só vou mostrar pra vocês agora, depois que eu terminar. Se tiver tudo, tá tudo junto aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês. E aí eu tô pegando. E aí eu tô pegando aí. Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.